Olá, hoje vamos conhecer a Associação Gente Amiga, que há 20 anos faz a diferença na comunidade do Morro do Horácio, em Florianópolis. Aqui, crianças e adolescentes têm a oportunidade de participar de oficinas educativas, esportivas e sociais. O ponto org está no ar. Aqui são oferecidos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. As ações estimulam o crescimento pessoal e social de crianças e adolescentes e seus familiares. Um painel de comportamento ajuda a melhorar a disciplina e a interação entre os alunos. As oficinas visam promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Estas atividades, planejadas e ministradas por profissionais dedicados, buscam não apenas transmitir habilidades práticas, mas também a fomentar valores essenciais como trabalho em equipe, responsabilidade e autoconfiança. Hoje nós temos cinco oficinas. Temos o apoio pedagógico, que é uma oficina diária, todos os dias ela está aqui. Temos a educação física, educação ambiental, informática e capoeira. A nossa professora de capoeira, ela dá também o tecido acrobático. Todo ano a gente escolhe um tema central para a gente abordar nas oficinas. Esse ano é aprendendo a lidar com as emoções. Então, aí todo mês a gente faz uma reunião pedagógica com os educadores, que escolhem um tema, né, vindo da demanda das crianças mesmo. Dentro disso, a gente elabora o planejamento e cada oficina faz a sua própria atividade. A oficina de capoeira faz sucesso por aqui. As aulas também incluem o ritmo do maculelê, uma dança folclórica que possui raízes na cultura afro-brasileira, tecido acrobático e também a puxada de rede, para incentivar a tradição e a cultura local. Nossa, eles adoram as oficinas. E no dia que eu não venho, eles ficam perguntando, professora, a senhora não vem amanhã? A senhora não vem amanhã? Então, eu adoro fazer esse trabalho porque eu sei que é um trabalho que eles gostam também e eles se envolvem. E já não fica um trabalho, sabe? Porque quando a gente trabalha com o que a gente ama, não é um trabalho, é uma coisa que a gente faz por prazer. Então, eu venho aqui e a hora passa muito rápido porque a gente faz uma atividade muito gostosa e muito prazerosa. A capoeira, além de ter o físico, né, que é a coordenação motora, que é a parte do desenvolvimento para a criança se interagir uma com a outra, ela é uma disciplina que você, a criança, ela passa a ficar mais disciplinada porque ela sabe que ela não pode bater no coleguinha, ela tem que cuidar do coleguinha na hora que ela for fazer a troca, né, o jogo da capoeira. A educação também muda muita coisa porque eles entendem que a capoeira não é só uma luta, ela ensina muito mais, ela ensina a interagir com o colega, ela ensina a ter uma paciência, ela ensina você a aprender a cuidar do colega na hora do jogo, então é muito bom a capoeira pra isso e muitas outras coisas que se eu fosse falar aqui ia demorar muito tempo. O tecido também, ele ajuda na força, né, que você vai ter que subir, ajuda na autoconfiança, porque se você sobe no tecido, você tem que ser confiante pra subir e ajuda também na socialização entre eles, porque enquanto um sobe, o outro tá ali cuidando, olhando pra ver se pode cair ou acontecer alguma coisa, então é muito bom por isso. A mochada de rede é uma tradição que também, como eu falei, faz parte da capoeira, ela é música, dança, então ela desenvolve muito a parte do psicomotor e também a pensar, né, porque você vai ter que dançar, cantar e ensinar, então ela ajuda muito por isso também. A gente aprende mais, a gente se diverte, a gente brinca, vê nas colegas. Se eu não estivesse no projeto, eu estaria em casa sem fazer nada, sozinha. Ah, é bem legal, a gente brinca, se diverte nas aulas, a gente joga, a gente faz tecido, a capoeira, é bem legal. A oficina que eu mais gosto é a capoeira, porque a gente faz muita coisa e aprende bastante coisa. Na oficina de informática, eles aprendem a mexer no computador e em alguns programas e aproveitam para criar textos com o tema do mês, que desta vez é sobre prevenção da violência. Neymar veio do Pará e aqui foi a primeira vez que ligou um computador. Esse mês a gente está fazendo prevenção da violência que acontece na ONG. A gente está escrevendo as prevenções que a gente pode tomar para ajudar a ONG a não ter violência. Tipo, a gente ajudar os outros colegas e não provocar as pessoas, nem fazer xingamentos que elas não gostem. Eu não sabia nada de informática e comecei a aprender aqui. Comecei no Canva, Jogos Online, Stop Online, World Piting e Kahoot. Ao participar das oficinas oferecidas pela Associação Gente Amiga, os jovens têm oportunidade de explorar seus talentos, ampliar seus horizontes e construir relações positivas com seus colegas. No reforço pedagógico, um ajuda o outro e tem suporte para realizar tarefas e aprender mais. Aqui eles têm refeições balanceadas e nutritivas, tudo preparado com muito carinho e amor pela Claudinha e pela Rosinha. E se você vem trabalhar por trabalhar, isso aí não é. Não é o que você tem que dar para eles. Você tem que vir saber o que você está fazendo para eles. E o que eles gostam. Então isso é um amor. A pitadinha em cada panela vai. Todos os dias eles saem daqui e dizem, ô Rosinha, ô Claudinho, hoje a comida estava boa, hoje o café estava gostoso, hoje o lanche estava bom, o almoço, a salada. Então tudo isso é uma coisa que a gente aprende com eles. É o agradecimento. E a gente não sabe viver um dia sem eles. Assim, a gente fica, né? Final de semana é muito comprido para a gente. Eu sempre falo em várias situações que eu trabalho, que não é trabalho, eu faço por amor. Eu gosto do que faço, me sinto muito bem realizada. O gratificante é que quando eles chegam naquela janelinha e falam assim, o que vai ser de comida hoje? Caracas! E isso vai lá em cima porque a gente se sente meio acolhida deles. Quando eles vão embora, não tem como agradecer a gente. A comida está gostosa, está tudo bom. Até um outro dia um menino passou ali e falou, o que vocês botam na comida de vocês? Eu assim, seria o que, meu amor? É que é diferente. Aí eu brinquei, a gente bota amor. E olha, a gente gasta bastante na casa. É mesmo? E isso é cativante, porque a gente mora no Morro, eu me criei aqui no Horácio, conheço todo mundo. Até no ônibus eles perguntam, o que vocês vão fazer hoje? E é engraçado. Eu assim, meus amores, eu nem cheguei ainda. Então tem essa troca, sabe? De como a gente vive na comunidade, a gente conhece todo mundo. Então eu sempre falo que isso aqui é gratificante entre todos os sentidos. Em todos mesmo. Entre funcionário, entre as pessoas responsáveis pela casa. Então pra nós é show de bola, né? Como eu falo, é muito bom. É surreal. Todas as atividades no Gente Amiga também contribuem para o fortalecimento da autoestima e para o desenvolvimento de habilidades sociais. Este ano, a Associação Gente Amiga está completando 20 anos de fundação. Solange, junto com a Denésia, foram as fundadoras. Muita história de vida, muita história pra contar. Mas vamos começar lá no início. Qual foi o propósito? Por que a associação começou? Eu sou uma das fundadoras, né? Que tiveram uma parceria. A Denésia Belaveiro vivia com a sua filha, Paula Belaveiro. Após a morte dela, pra ter um sentido de vida da Denésia, a Paula já fazia voluntariado. Ela já tinha isso dentro dela, né? Do voluntariado. E ela fazia voluntariado aqui no Macisto do Morro da Cruz, como dando aula de dança. E aí a Denésia, quando ela perdeu a filha, o desespero dela foi tão grande. Então, pra ela poder dar um sentido na vida, ela buscou voluntariado, né? Foi quando eu a conheci, que aí nós fazíamos voluntariado lá na Cachoeira do Bom Jesus. Só que no decorrer do tempo, ela tinha bastante conhecimento, tudo, ela resolveu vir pra cá, pra comunidade, pra achar um lugar pra ela poder fazer um voluntariado. Foi aí que nós, quando viemos aqui pra casa, tinha várias pessoas, Luciana, Malvina, várias pessoas, Paulo, Luísa, os fundadores. Nós saímos na comunidade fazendo comida, dando festa, tinha um pessoal, uns moradores ali que estavam numa casa abandonada, a gente levava comida. Então, foi fazendo isso, porque não sabia o certo, o que realmente o propósito, o que seria essa casa. Foi uma maneira de vocês começarem também a conhecer a realidade da comunidade, e também as necessidades, né? Isso. E aí teve uma ajuda grande aqui, que no caso, na época, o presidente era o Cirilo, e sua mulher, Leontina. Então, ele acabou nos abrindo as portas da comunidade, pra poder inserir na comunidade. E aí, eu lembro direitinho quando ele falou assim, não vai durar. Quantos já tentaram? E não vai durar. Mas não foi isso. Hoje, a Leontina vai estar aqui nos nossos 20 anos de casa. E aí foi quando vieram, nós tínhamos uma funcionária, Luciana, né? Uma coordenadora daqui. E aí vieram três crianças pedir pra ajudar a fazer os deveres de casa. Foi aí que a luz acendeu pra ela. E aí, através, porque quando, pra ela poder vir pra cá, ela recebeu uma psicografia de que a filha pedia que ela fizesse alguma coisa, né? Que só assim ia ajudar nessa dor dela. Então, quando essas crianças vieram, três crianças pediam auxílio, a Luciana auxiliou. E aí, foi quando acendeu a luz. Já sabemos qual que vai ser o trabalho dessa casa. Mostrou um caminho. Mostrou um caminho. Que não seria com idosos, não seria atender as famílias, nas casas, que seria o caminho. E aí, foi. Foi três, depois foi cinco. E aí, foi porque nós éramos aquela casa pequenininha. E como a Denésia, na época, ela mantinha toda a nossa casa. Porque ela, como ela falava, eu trocava todo o meu dinheiro pela vida da minha filha. Então, aí, foi quando ela, com o salário, né? O recebimento dela, e começamos a fazer café colonial, foi começando a crescer. Aí, aumentou essa parte aqui, depois aumentou a parte de cima, apertou de baixo. Aí, ela falava, vamos fazer o nosso puxadinho para poder abrigar as nossas crianças. E foi. Aí, antes dela falecer em 2000 e... Ela faleceu em 2010. Em 2008, nós começamos a parceria com a prefeitura. Que a parceria com a prefeitura, ela tem até hoje. Só que a parceria não só consegue manter, né? Nós temos quatro refeições durante... Hoje, nós estamos com 90 crianças. Então, só essa parceria não dá para manter. Por isso, a importância da força do voluntariado, da força de vocês fazerem acontecer. A gente sabe, Solange, que é um desafio diário, né? Diário. Diário. É um desafio diário. A gente busca apoio com empresas privadas. Nós buscamos apoio com pessoas para poder colaborar com a casa, né? Porque o gasto é muito grande. Buscamos emenda parlamentar para poder nos auxiliar, né? Porque o que vem para nós não é o suficiente para manter a casa. Nós estamos precisando de várias coisas. Mundo de arrimo, casa de chuva. Vamos agradear. Então, quer dizer, tem muitos gastos que nós não temos apoio. Então, é uma luta diária de a gente poder manter e nunca poder faltar nada para nossas crianças. Nesses 20 anos de história, né? E que você lembrou de uma frase de que um morador falou que ah, não vai dar certo, muita gente já tentou. Aqui você atribui o fato de ter dado certo até aqui. Nós tivemos duas fases dessa frase. Uma foi quando a Deneza ainda era que nós escutamos e outra foi quando ela veio a falecer, em 2010. Que aí falaram, pronto, quem que vai cuidar da casa? Como que nós vamos fazer? Vamos fechar? Aí não. Aí veio, esse salão ficou cheio de pessoas, de voluntários mesmo. Muita gente. Não, vai continuar. Ela não, porque ela deixou um legado muito grande, que foi o amor. Porque ela construiu essa casa pelo amor. Às vezes, constrói através da dor, né? Então, ela pela dor, ela passou muito amor para essas crianças e nos deixou com nós uma obrigação muito grande, um trabalho muito grande que a gente tem levado esses anos. Ao investir no potencial das crianças e adolescentes, a Associação Gente Amiga não apenas proporciona um ambiente seguro e enriquecedor, mas também semeia as bases para um futuro mais promissor. Aqui, cada jovem tem o potencial de alcançar grandes conquistas, porque são oferecidas as ferramentas adequadas. O .org termina aqui e até o próximo programa.